Sextou! 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 Não consegui falar! Pode falar, pode falar! Não lembro, cara! Claro! A gente reuniu alguns músicos, tanto de Florianópolis quanto de Itajaí, escrevi os arranjos de Sopro e chamei o Evandro Rays, aqui da cidade, conhecido, de gravou com todo mundo da cidade. Gravou Tartaruga também! E chamei o Rafael Galser, lá de Florianópolis para participar! Carlinhos Ribeiro e Jean Boca. Adoro! E eu fiz os violões E assim a gente tem feito O Fábio me mostra umas ideias de música E claro Ele tem um universo musical Que passeia por muitos estilos E quando cabe Dentro da minha história musical Da linha que eu sei arranjar Que eu vou conseguir fazer Uma direção bacana do trabalho A gente senta junto e pensa E tem saído Um resultado muito legal Que massa né Agora eu quero ouvir Eu quero saber desse som Bora curtir Ele falou Fábio Mas para o nosso ouvinte e espectadores Madaleno é Fábio Fábio Madaleno, Madaleno Fábio Madaleno é o codinome Dondô Não me faça chorar Eu vim lá da beira Hoje eu quero é cantar Ai Dondô Dondô Não me faça chorar Eu vim lá da feira Eu vim pro samba Samba Não tire meu samba Meu canto Meu lado Batuca Quem é batuqueiro parado Não pode ficar Perto de todo pedaço Perto de todo pedaço de céu Tem a chuva Dentro de cada soluço De onda tem mar Troca meu troco Se toca Não tem desculpa Ai ai Cada batida do samba Me solta no ar Meu coração batuqueiro Meu coração batuqueiro É valido de culpa Eu levo no peito o balanço E o meu balangar Ai Dondô Dondô Não me faça chorar Eu vim lá da beira Eu vim lá da feira Eu vim pro samba Sem mar Não tire meu samba Meu canto Meu lado Batuca Quem é batuqueiro parado Não pode ficar Perto de todo pedaço de céu Tem a chuva Dentro de cada soluço De onda tem mar Troca meu troco Se toca Não tem desculpa Ai ai Cada batida do samba Me solta no ar Meu coração batuqueiro É valido de culpa Eu levo no peito o balanço E o meu balangar Ai Dondô Dondô Não me faça chorar Eu vim lá da beira Hoje eu quero é cantar Ai Dondô 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 Não me faça chorar Eu vim lá da feira Eu vim pro samba Samba Eu vim lá da beira Hoje eu quero é cantar Vim lá da feira Eu vim pro samba Adorei Adorei Nossa Que demais Me dá vontade Não que eu saiba dançar Mas eu achei Uma delícia Tem que ouvir ela inteira Então o sambão Eu já estou até imaginando A gente estava tudo rodando aqui Olha o nosso tempo é bem curtir Vai ter outra música Mas eu quero fazer mais uma pergunta Para o Madalena E voltando de falar um pouquinho De estilo musical e influências A música Mareia Que foi a que competiu No Peneira Recebeu o selo de aprovação Do meu querido Moriel do Daza Que entre outras coisas Disse que o som É muito bem produzido E muito bem interpretado também Quanto esse tipo de aval Para a gente falar Comecei agora na música É importante? É muito importante No quesito do reconhecimento Quando eu vejo o Ney elogiando Porra, essa música aí é Fábio Ficou Madalena, desculpa Está confuso o negócio hoje Quando ele vê Ele fala bem de uma música E ele se propõe também A trabalhar junto na música É porque ele acredita Não vejo ele se metendo Muito em furada Quando eu mandei para o Moriel Ele falou assim Cacete Mas isso aí Foi um áudio que ele mandou para mim Na hora que ele ouviu a música Eu perguntei se eu poderia usar no release Ele falou Cara, pode botar O que eu falei Tu pode colocar Porque é exatamente o que eu penso E entre outros Por exemplo O Juliano Também da Yeti Reggae Club Que deu muito apoio Ele falou Cara, tu tens que lançar Mareia Tens que lançar Mareia É uma baita de uma música Precisa lançar Porque às vezes Eu encaixoto muito Eu fico para mim E aí o Ney vem dando força Nossa produtora Vem dando força O Moriel vem dando força Dos outros músicos Dos outros artistas Cara, tu tens que lançar Tu não tens que ficar ouvindo Só na tua casa E mostrando para os teus amigos Guardando para ti Guardando para ti E aí é fantástico Porque você se sente realizado Você se sente reconhecido Nesse ponto E quando a gente pode também Puxar um pouquinho Do que eles já conhecem Já são conhecidos E usar o nome deles Para dar uma alavancada No nosso negócio Melhor ainda Mais um cara com a bagagem Que ele tem Exatamente Muito legal E antes da próxima música Uma perguntinha bem rápida Rapidinho Rapidinho Sobre as tuas influências O que tu costuma O que tu gosta de ouvir Sabe no teu dia a dia Que te inspira A construir todo esse material De tanta qualidade Como eu citei um pouquinho Antes ali Eu escutei muita música portuguesa Por conta da minha mãe Muito baião Muita música nordestina Misturada com As músicas tradicionais Do Rio de Janeiro Muito samba E aos pouquinhos Eu fui descobrindo Algumas coisas novas Principalmente a questão do rock Como eu disse Que a gente começou A trabalhar Aos meus 13 anos de idade Nas bandas Na banda de garagem Então o rock vinha Meu tio também O irmão da minha mãe Já tinha a banda em casa E ele morou um certo tempo Conosco no Rio de Janeiro Então eu ouvi aqui Black Sabbath Iron Maiden Já de 5 anos 6 anos de idade Eu já ouvia Ele tocando com a banda dele lá Hoje em dia Eu tenho ouvido Algumas coisas Muito mais próximas Do que a gente trabalha Do que eu trabalho com o Ney Mas uma coisa Que eu tenho ouvido Bastante Bastante É Chico Saia Nação Zubi Ultimamente Que está tocando Bastante para mim Eu acho que a experimentação Que eles fazem A mistura Os timbres Tem uma música deles Que eu não me recordo O nome agora Mas parece que são Três músicas diferentes Dá para fazer Três músicas diferentes Daquela E é Uma mistura bem boa E tem muita coisa Eu escuto muita coisa Por aí Mas aí Nesse caminho Até agora O que eu lembrei É isso Já escutei Ratos de Porão Mas a gente quer escutar Agora sabe o que Menina Jujuba Pode ser Madalena Pode ser Vamos lá Oh menininha Tu tens Que cor Que cor Tu tens Tua cor Não sei Oh menininha Tu tens Que cor Que cor Tu tens Tua cor Não sei Cor dos teus olhos Teu cheiro Teu choro Sorriso Troca de cor Como o sol Que prevê O luar Cora tua pele Com os tons Do céu Infinito Menina Jujuba Tuas cores São doces De olhar Jornada Sem fim Assim É o conhecimento Que segue Em sua Principal direção A de Transformar Seja Para avançar Uma tecnologia Para desenvolver Um potencial Para combater Uma pandemia Em um mundo Repleto De desafios O conhecimento É um caminho Sem atalhos Mas feito De muitos Encontros Do questionamento Com a ciência Da dedicação Com a realização Da profissão Com o propósito Uma jornada Que vai transformar Sua vida O seu futuro O mundo Ao seu redor Mas o primeiro passo É com você Seletivo de verão Univale Inscrições abertas Univale A gente forma A gente transforma Estamos de volta Com o sextou Aqui pela rádio E TV Univale Para o pessoal Que está na TV Mostrando aqui Um presente Que a gente ganhou Do Madaleno Que chama Itajaí Fotofônica Que é um livro Que você que também Está ouvindo pela rádio Pode ver Uma belíssima obra Que está disponível Nas redes sociais Você pode acessar Também fotofônica.com.br Que é uma mistura Lívia De fotos De música E que fala muito Sobre Itajaí Tenho certeza Que vocês vão adorar Eu adorei o presente Espero que você vá lá Confere Fica sabendo de tudo Mas antes da gente E para o sextou na lata Madaleno Conta um pouquinho Da história da música Do Último Bloco A Menina Jujuba A Menina Jujuba Foi inspirada Na minha sobrinha Ela tinha 3 anos 2 anos e meio 3 anos E ela trocava de tip top O dia inteiro Porque xixi Cocô Essas coisas E eu olhava assim Meu Deus É cada tip top Uma cor diferente A gente pode pensar Que é para uma mulher Uma coisa Não É porque ela Jujubinha Cada hora estava Uma cor de uma jujubinha Diferente E aí foi feito Dessa maneira E ela sabe Que é para ela Sabe Sabe Ela está com 5 anos Ela até canta um pouquinho Que amada Uma homenagem linda E a Lívia falou Do Sextou na Lata Depois desse momento Fofura Vamos ser um Maquiavélico Exatamente Madaleno Temos aqui um quadro No programa Chamado Sextou na Lata Vamos botar o Ney junto Eu acho uma ótima ideia Pode ser Vocês vão dividir o microfone Pode ser É um bate bola Vocês tem que pensar Não pode pensar muito Tem que ser rápido Beleza? Pode ser? Então vou começar com o Madaleno Viu Lívia? Um sonho realizado Compor e expressar Agora para o Ney Séries ou filmes? Séries Madaleno Show ou estúdio? Por enquanto estúdio Tocar ou cantar? Tocar Madaleno Um show inesquecível? Metálica Criar histórias Ou ouvir histórias, Ney? Criar histórias Madaleno Madaleno Falar ou escutar? Escutar O que te deixa feliz? Música O que que deixa o Madaleno estressado? Outras pessoas Uma coisa que tu não gosta Em ti? A minha unha que não cresce Boa Como você relaxa, Madaleno? Ouvindo música Ney, qual que é a tua rede social favorita? O Instagram Madaleno Vinho ou cerveja? Cerveja Certeza Ney, uma música? A parceria do Ares Mário e do Espírito Santo Primeiro ele só que responde rápido Rapidíssimo Madaleno Um apelido que ninguém ou pouca gente conhece? O Veraldo Os meus amigos de infância vão lembrar Ney, o que que tu sempre perde? O que que eu? Sempre perde Eu perco chave de carro Isso, o que que você sempre perde? Sempre perde Eu perco a hora Madaleno, o que que você não vive sem? Minha família Ney, qual que é a tua comida favorita? Moqueca Agora E o Madaleno, o que que não come de jeito nenhum? Kiwi Kiwi Ney, ler ou ver TV? Infelizmente ver TV Madaleno, um artista? Chico Buarque Uma frase? O Homem Branco tem que acabar Da Yara Ferreira O que te inspira? O mundo talvez O mundo Ao redor Eu sou? Músico Eu estou? Feliz Ah é, mandaram muito bem Arrasaram, muito bem Os dois mandaram muito bem Foi muito massa Muito rápido Entenderam a proposta Vamos ouvir um pedacinho de Rune Então depois dessa Para eles relaxarem Essa pressãozinha deles Bora Eu sei Onde buscar Teu mar Ladeira Lave Lave Como encontrar Teu céu Poeira Te lanciar Para dançar São sopros e sopros de mim E menos de mim E menos de mim E menos de mim Para o ar Eu vi Soube pintar Teu véu Soleira Licei Todo cordel Pinel Pinel Bobeira Bobeira Te inventar Em todo lugar São rios e rios De mim E menos de mim para o mar São rios e rios de mim E menos de mim para o mar Aê, Madalena e Ney com a gente aqui no Sextou de hoje E agora nós vamos falar de um projeto muito interessante do Madalena No ano passado o pessoal que nos assiste, nos ouve deve lembrar Que teve uma tragédia escolar na Escola Municipal de Educação Infantil Aquarela Isso lá no oeste catarinense, na cidade de Saudades Que fica perto de Chapecó E por conta dessa tragédia infelizmente três crianças Uma professora e também uma funcionária morreram E surgiu um projeto chamado Saudades E do qual você faz parte Eu gostaria que você contasse um pouquinho para a gente O projeto Saudades foi um toque que deu no nosso coração coletivamente aqui na região De Santa Catarina inteira Nós temos pessoas de toda Santa Catarina participando disso Onde nós compomos uma música em homenagem àquilo Nós achamos que merecia mais atenção do que foi dado Vou ser bem sincero Ocorreram outras coisas na mesma época ali Quase simultaneamente Sexta, sábado e segunda-feira Que eu acho que perdeu o foco Aquilo era uma coisa que eu acho que tinha que ter tido mais visibilidade Então nós nos juntamos e compomos A música foi eu que compus O Ney participou previamente da pré-produção dela Com o Guilherme Kikuchi E hoje ela foi gravada com vários artistas O Fabinho Ferreira Amanda Tonsen O Mário Júnior O Zé Rodrigues Júlio Viana Guiga Tamires O Hang Ferreiro faz uma parte de poesia também Na música bem bonita E o projeto agora nós estamos finalizando o clipe dela E esse projeto importante dele é que Tudo que a gente conseguir arrecadar Inclusive com patrocínios privados Vai ser para montar uma sala de estudo musical lá na creche aquarela Tanto para as crianças terem inicialização musical Quanto para a comunidade poder usufruir disso Que a gente quer entregar isso até metade do ano que vem No máximo Bacana Mais ou menos essa ideia E quem quiser ajudar A gente vai ouvindo Além da parte que vocês estão fazendo Tem como? Por enquanto a gente ainda não lançou Vai ter um e-commerce com venda de camiseta Caneca Pulseirinha Almofada Uma série de souvenirs Assim que as artes ficaram bem legais Bem Nada de Claro É sentimento É harmonioso Claro A gente quer que as pessoas se sintam felizes em ajudar E os de lá que passaram por aquilo Fiquem com aquele apreço no coração Eles estão fazendo algo Nós estamos encantados com isso E estamos melhor por isso Então é tudo muito bonito Muito delicado Muito vívido Que é o que a gente tem que tentar transmitir A gente não pode mais voltar no tempo É basicamente isso Quando lançar, manda para a gente A gente ainda tem um prazer em divulgar Com certeza Infelizmente o nosso tempo aqui é muito curto Isso aí, é verdade Vai chegando ao final Então vamos aguardar aí o projeto de saudades Fica aí para os nossos ouvintes e espectadores Já a dica Em breve a gente vai poder estar lançando aí Tanto a música Quanto divulgando Um projeto bem importante Bem bacana Muito obrigada por compartilhar com a gente E por estar aqui com a gente Obrigado a vocês pelo espaço Isso aí Você pode aproveitar Seguir lá Univali FM TV Univali E Madalena Nas redes sociais Seguindo lá no YouTube E também nas plataformas de streaming Você fica por dentro de todas as novidades E a gente vai fechar com som, Lívia Souza Claro, com música Terminar sexta-feira Nesse alto astral Nessa música boa do Madalena E música inédita É isso mesmo Vamos ouvir então? Pode ser? Só lembrar que o Ney Está lançando toda terça-feira Uma roda de choro Ah Então fala aí, Ney Fala aí Toda terça, em Tajaí, onde? Isso mesmo Na Beira Rio Ali na pizzeria Mamã Mia Está tendo uma roda de choro aberta Para todo mundo que quiser tocar Aprender os choros A gente está levando partitura É um espaço bem bonito E se você quiser seguir Arroba Ney Souza Neto Vai ter todas as informações Muito bacana Muito legal Obrigada, Ney É isso aí Obrigado pelo espaço Sextou, galera Bom fim de semana, gente Até semana que vem Dá o guia Essa é inédita Aliás, nem foi produzida ainda Vou tirar você da minha cabeça Vou botar noutro lugar Até amanhã me esqueçar Pois hoje eu vou pro bar Vou botar teu nome na macumba E tirar desse lugar Até amanhã me esqueçar Pois hoje é oi, tchau Quem sabe a vida da gente aprova Um jeito bem bobo de vai e vem Choro é vontade de rir Mago é pra quem já passou Saudades da velha imensa dor Sombra não vê desaforo Sombra não vê desaforo Juras pra bem longe eu vou Distância daquele nosso amor É que eu vou Eu vou tirar você da minha cabeça Lalarararaia Vou botar no outro lugar Até amanhã me esqueçar Pois hoje é oi, tchau Vou botar teu nome na macumba Lá, 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 raiá E tirar desse lugar Até amanhã me esqueçar Pois hoje eu vou sambar Quem sabe a vida da gente aprova Jeito bem tolo de vai e vem Choro é vontade de rir Mágoa é pra quem já passou Saudades da velha imensa dor Eu não, sombra não vê desaforo Juras pra bem longe eu vou Distância daquele nosso amor É que eu vou, vou tirar você da minha cabeça Vou botar noutro lugar Até amanhã me esqueçar Pois hoje é oi, tchau